Esse novo Férias Frustradas é um ótimo exemplo do porquê continuações, sequências, reboots não deveriam ser feitos NUNCA. Férias Frustradas era uma série de filmes dos anos 80 que de alguma forma eram inofensivos e até divertidos para desligar o cérebro. Veja bem, o filme original de 1983 foi escrito pelo genial John Hughes, um dos maiores roteiristas dos anos 80, e dirigido por Harold Rames, outro ícone dos anos 80. E a franquia estava lá, quietinha há décadas. Pra que mexer no que está quietinho? Esse filme novo é uma merda e fica claro que não é nada além do que um caça-níqueis pra tirar dinheiro dos otários. A tentativa de fazer humor é desesperada, uma piada pior que a outra, um roteiro sem lógica e coisas que acontecem sem o menor sentido. Nossa, eu vou fazer uma piada sensacional pra começar o filme. O cara é um piloto de avião, na hora que ele sai da cabine ele vai conversar com um casal. Aí o avião passa por uma turbulência, essa turbulência desequilibra ele e ele vai pegar nos peitos da mulher. Ah, essa piada é muito engraçada, hahaha, essa piada é tão engraçada que eu vou fazê-la duas vezes. Nossa, vai ser a piada mais engraçada de todos os tempos. Aí, pra entrar no Clima Férias Frustradas surge a ideia de fazer uma viagem, minha mulher está triste, então eu vou pegar a estrada, como era no filme original. O problema é que essa ideia surgiu do nada, não tem uma motivação realmente importante. Eles decidem pegar a estrada e ter um tempo com a família, ok. Em outra piada genial que eu não entendi, eles decidem ir em um carro albanês, e as coisas começam a acontecer meio que sem que nada fique muito claro. Liga-se o foda-se e vai tudo acontecendo. Na primeira parada o filme já se desconecta da ideia original, eles param em uma universidade e lá tem uma cena que não acrescenta em nada, nada, nada no filme, nem pra ligar pra uma piada mais pra frente no filme, nada. Passou meia hora de filme e você não tem a menor ideia da lógica em que as coisas estão acontecendo. Aí, pra deixar tudo ainda mais engraçado, o carro albanês tem um botão que faz ele explodir. A diferença entre esse e os Férias Frustradas Originais é que os antigos, mesmo as continuações, por mais idiotas que fossem, tinham um objetivo claro e as coisas aconteciam em torno desse objetivo. Ir a algum lugar e as dificuldades pra chegar a esse lugar. Eram filmes que eu via e revia na Sessão da Tarde quantas vezes passasse sem medo de ser feliz. Esse novo Férias Frustradas eu vi uma vez e prometo nunca mais. Qual comédia é a Sessão da Tarde que você mais reviu na sua vida? Deixe a sua opinião nos comentários e visite aí na SW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Esse vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Não que eu ache que eles precisassem fazer uma continuação de jeito nenhum, mas o personagem Rusty, o filho dos Greenswolds, sempre era feito por um ator diferente, e no Férias Frustradas de Natal o Rusty foi feito pelo Johnny Galecki, o Leonard do The Big Bang Theory. Como eu disse, não que eu ache que deveriam ter feito essa merda dessa continuação, mas que se tivessem pelo menos usado o cara no papel do Rusty, ia ser mais interessante do que esse merda do Ed Helms. O Chevy Chase aparece dois minutos no filme e é mais engraçado que a carreira inteira do Ed Helms. O que aprendemos com este vídeo do Nerd Rabugento? Não gaste seu rico dinheirinho com essa merda de Férias Frustradas.